Minha família inteira é assim, não acostumada com câmera Isso aqui é... isso é carne de porco E esse é peixe cobra, eu esqueci o nome Eu também não sei o que é É muito bom 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 Não, não é muito bom Bom dia, pessoal Aqui é o Jay Hoje eu vou para minha cidade onde meus pais moram Lá no Suncheon Então, como é ano novo Eu vou para minha cidade onde meus pais moram Vou visitar eles lá em casa, né? Só que eu não falei para eles que eu vou para casa Eu falei que não dava para ir porque tem trabalho para fazer e tal Vou chegar em surpresa Vou ver a reação deles e tal E meus pais dizendo que mudaram de casa quando eu não estava no Suncheon, entendeu? Então, vamos lá Ver a reação deles Tchau 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 Então, pessoal Eu cheguei no estacionamento aqui em casa Como eu não sei onde é que fica a nova casa Eu falei com a irmã Eu falei com a irmã para ela me dar endereço e no mês de casa, né? Então, agora eu vou chegar lá do nada assim surpresa Vamos ver a reação deles Eles vão ficar... eles vão se assustar muito Porque eu falei que não ia vir É, porque eu tenho um trabalho para fazer Então, vamos lá Tchau Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?